Olha, credo, essa aqui parece um porco espinho. Ela é quente. Foi, irmão. Dá medo, parece que ela vai atacar você. Não, ela tem cara de boazinha, aquele bicho ali que tem cara de boazinha. Grandona. Você quer olhar com a barra também, Rogério? É canguru. É canguru, acho que é filhote.